Em que a homossexualidade pode atrapalhar a pessoa no caminho da espiritualidade? Em absolutamente nada. Ser homossexual ou ser transexual não torna você diferente de nenhum outro ser humano. Por que diabos alguém pode imaginar que ser homossexual ou ser transexual pode impedir você de chegar até uma certa evolução espiritual, digamos assim? Eu acho que esse tipo de equívoco, com certeza, acho não, é verdade. Ele advém da igreja, das ideias cristãs e ele, infelizmente, acaba sendo também difundido por espiritualistas ou pessoas que acham que são espiritualistas e elas têm um pensamento ainda muito cristão, elas seguem muito a boiada. Existem pessoas que acreditam que se elas são transexuais, por exemplo, elas não podem ser feitas para o orixá. Elas não podem, então, sair de determinados orixás ou, até mesmo se elas são homossexuais, elas não podem ter alguns orixás que, segundo algumas pessoas acreditam, não admitem a homossexualidade. Seria o caso de Ogum, seria o caso de Oxalá. Sinceramente, eu acho que vocês têm uma visão muito limitada do orixá, de verdade. Eu acho que vocês esquecem que o orixá, ele está muito acima dessas burocracias humanas. Ele está muito acima do que nós consideramos certo, errado. A prova disso é que o candomblé, ele é uma religião. Então, sempre foi, né? Hoje em dia é muito fácil você aceitar homossexual, mas nos anos 80, por exemplo, não devia ser. Eu não convivi aqui, mas eu sei que não devia ser, não era. Nos anos 90, eu já não era. Então, o candomblé sempre abriu a porta para essas pessoas de uma forma muito mais humana do que outras religiões. Eu acho que, acima de tudo, você tem que enxergar o orixá como uma coisa muito superior. O orixá, ele é tão superior, ele é tão maior do que todas as nossas convicções, do que toda a nossa educação, do que tudo que a humanidade criou, todas as regras que a humanidade impôs a si mesma, que ele não está nem aí. Se você transa com um homem, se você transa com uma mulher, o que você faz da sua vida, o tipo de profissão que você tem. O orixá, ele continua sendo o seu orixá, fazendo parte de você. Não é você ser homossexual e você vai ser abandonado pelo orixá. Não é você trocar de sexo, vou deixar de ser homem, vou virar mulher, vou perder meu orixá. Não existe isso. O orixá, ele não enxerga o sexo que você tem. Ele enxerga você como uma criatura, como uma centelha divina também, uma parte dele, né, que compõe tudo que nós temos na Terra. Então, o ser humano, para o orixá, tem a sua importância sim. Eu já falei aqui anteriormente, essa visão de certo e errado, dessa visão de pecado, ela é cristã. O orixá não tem pecado. O orixá não tem essa visão, esse julgamento, essa visão de certo e errado, que a sociedade ocidental colocou como válida e obrigatória. Então, o orixá é muito acima disso, ele é muito superior a isso tudo. Agora, entidades, existem entidades que não gostam de homossexuais. Olha, eu acho difícil. Eu tenho mesmo uma pombagira que ela tem problemas com homossexuais, mas ela não tem problemas, assim, de que ela vai se desfazer de você porque você é homossexual, não. Ou ela não vai te atender, ou ela vai apontar o dedo e dizer que você tem que parar de pegar um homem ou pegar uma mulher, não, entendeu? Ela tem essa visão contra a homossexualidade porque, eu já falei, ela é antiquada. Ela é uma pessoa muito quadrada mesmo. Ela teve valores cristãos muito fortes, que foram enfiados na cabeça dela de uma forma muito intensa, né? Você imagina, olha a época que essa mulher viveu. Então, em 1600 ela vai fumar, você imagina a pressão que ela não sofreu, né, de educação. Então, ela ficou com esses valores, são os valores que ela não tem até hoje porque ela acha que é o correto. Então, ela não aceita, não é só a homossexualidade. Ela não aceita a luz elétrica, ela não aceita o telefone celular, ela não aceita, é o fato de eu não querer ter filho, de eu não querer, de eu estar cagando para a questão de criar família, entendeu? Então, ela tem um monte de coisa, ela se incomoda com a roupa que eu uso, com a roupa que nós usamos, né? Para ela, por exemplo, a roupa de baixo, é pior do que roupa de baixo, né? É mais absurdo do que roupa de baixo. Então, assim, a cabeça dela é fechada nesse sentido. Mas ela jamais vai virar as costas para o homossexual. E ela jamais vai apontar o dedo, ela vai tentar convencer o homossexual que ele não pode trocar o sexo, ou que ele não pode escolher o gênero, ou que ele não pode se identificar com o gênero, ou tentar a vida desse sexual, como ele bem entender. E ela nunca vai dar palpite nisso. E aí nenhuma entidade vai dar palpite nisso, inclusive. O que que acontece? Vocês têm que parar de condicionar o pensamento cristão às religiões espiritualistas. Especialmente as que são mais voltadas para a necromancia, que é a lida com os mortos, né? Como é a Umbanda, você querendo ou não querendo, como é a Kimbanda e tudo mais. Porque são paralelos ao cristianismo. Especialmente no que diz respeito ao orixá, gente. Porque o orixá não tem nada a ver com dogmas cristãos. Então, se um pai de santo não quis te fazer porque você é transexual, é porque ele tem problemas com isso. O orixá, gente... O orixá é uma coisa tão maravilhosa que o orixá está dentro de você. Tem muita gente que cristianiza o orixá, que acha absurdo, não pode ter essa conduta tal, não pode fazer isso daqui, aquilo ou outro. Mas o orixá, ele não quer cagar regra na sua vida. Ele não está nem aí para o que você faz ou deixa de fazer. Ele está com você. A função do orixá não é julgar, gente. Então, se nem o orixá, que é uma divindade, ele não julga, por que qualquer outra criatura na face da terra vai julgar? Da onde que existe essa informação? Da onde vocês tiram essa certeza de que a verdade de vocês é a verdade universal e coerente? Por que vocês querem impor isso aos outros? De acordo com os orixás, justamente a gente tem que seguir o que dizem essas divindades, o que dizem esses deuses. O que fazem esses deuses. Da mesma forma que eles não julgam os humanos, os reles humanos. Quem somos nós, humanos, para querer palpitar em como uma pessoa vai levar a vida dela, ou querer dizer se aquilo ali é certo ou errado? Certo ou errado é o que você vai fazer com o outro. Eu acho que você se preocupa muito com a questão de homossexuais dentro da Umbanda, dentro do Canomblé. Esquecem de se preocupar com o que realmente exige atenção, que é a quantidade de gente marmoteira, que é a forma como vocês tratam a mediunidade de uma forma muito branda, muito aberta, né? Essa crença doida que vocês têm de achar que todo mundo é médium e todo mundo vai poder incorporar, todo mundo vai desenvolver. E vocês estão criando centros e mais centros, cheio de gente pagando mico lá, que aquilo ali parece um hospício, que não tem ninguém com porra nenhuma. E ninguém olha isso, sabe? Vocês estão cristianizando Exu e Pombagira, vocês estão cristianizando Caboclo e Preto Velho, como se eles fossem coroinha da Igreja Católica, sabe? Vocês estão doidos, cara. Tem tanta coisa pra vocês fiscalizarem que tá fora da lógica espiritualista, seja Canomblé ou Umbanda, e vocês ficam se preocupando se as pessoas são homossexuais e se elas querem, se elas se identificam com outro gênero, quando a divindade tá nem aí pra isso. O lixar não vai ficar equisilado porque você era mulher e que juira homem, ou vice-versa. O lixar não tá nem aí pra isso, meu anjo. Entendeu? Então quem é você na fila do pão pra falar alguma coisa a respeito disso? Vamos gastar tempo nos preocupando com coisas que realmente estão merecendo a atenção e conserto, né? Porque homossexualidade não é problema, não é doença, não é erro. Deixa as pessoas, deixa as pessoas viverem como elas querem viver, deixa as pessoas transarem com quem elas querem transar, deixa elas viverem a vida delas, entendeu? Não é você viver a sua. Porque o orixá, o orixá não tá nem aí pra isso. Por hoje é só. Beijo grande e até a próxima.